Meus amigos, nós somos a dupla Carol Coelho e Rafael Siqueira Estamos no rancho aqui do nosso queridíssimo amigo Paulo Moura Hoje eu vou dedicar essa música especial pra ele Eu acho que combina muito com a sua figura Macaco já foi, gente! Bora do declarado! Música Ninguém viu o que eu vi hoje na rodilha do cipó Um macaco decodente e um mogil de paletó Ninguém viu o que eu vi hoje na rodilha do cipó Um macaco decodente e um mogil de paletó Chora meu louro, entra meu queridinho Macaco já foi o ralo e deixou o rabo do vizinho Chora meu louro, entra meu queridinho Macaco já foi o ralo e deixou o rabo do vizinho Macaco já foi o ralo e deixou o ralo e deixou o rabo do vizinho Música Todo mundo se admira que o macaco anda de pé O macaco já foi o ralo e pode andar como quiser Todo mundo se admira do macaco anda de pé O macaco já foi o ralo e pode andar como quiser Chora meu louro, entra meu queridinho Macaco já foi o ralo e deixou o rabo do vizinho Chora meu louro, entra meu queridinho Macaco já foi o ralo e deixou o rabo do vizinho Música 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 Essa dança do macaco que veio de antigamente O meu homem era bicho e o macaco era gente Essa dança do macaco que veio de antigamente O meu homem era bicho e o macaco era gente Chora meu louro, que esse homem é buraco A mulher matou o marido pensando que era um macaco Segura, pão! Agora meu louro, que esse homem é buraco A mulher matou o marido pensando que era um macaco Música 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 Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Música